Tudo bem, meus queridos amigos? Recentemente alguém me perguntou Professor, quando o motor elétrico, ele liga, ele parte, ele sai do estado parado, ele tem uma corrente muito alta e na hora de escolher o componente, observe essa corrente ou não? Eu vou falar sobre isso. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Então, nós estamos aqui com a visão da placa de um motor trifásico, é um motor que a gente usa aqui na escola para os nossos cursos na área de automação e comandos elétricos. Até ali convido a conhecer os nossos cursos, estou deixando o site aí na descrição do vídeo, também o nosso WhatsApp aqui para você tirar as dúvidas dos nossos cursos. Temos curso de elétrica, automação, NR10, NR10CEP, todos online, o certificado vale em todo o país. Mais informações, chama no WhatsApp ou na descrição do vídeo. Esse aqui é um motor que me permite fazer o fechamento em três tipos de tensões. Nós temos aqui a tensão de 220, 380 e 440. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Alguém me perguntou, professor, na hora que eu ligo o motor, ele tem uma corrente bem alta e depois ela fica baixa. Eu devo considerar para dimensionar a corrente alta? E eu digo que não, tá? Uma coisa que você precisa entender, que um motor elétrico, quando você parte ele, tira da inércia, esse motor elétrico, obviamente, ele precisa de uma força muito grande, né? Ele precisa de algo muito grande para começar a girar ele. Estou falando uma linguagem bem simples, tá? Isso causa um pico de corrente. E esse pico, ele é expresso na placa do motor. Então, se você verificar aqui, tem IP barra IN, ou seja, IP é corrente de partida e IN é corrente nominal. Vamos dar, por exemplo, se eu configuro os cabos desse motor, fecho os cabos desse motor para uma tensão aí, uma ligação trifásica de 380 volts, qual que é a corrente desse motor? 1.67 ampere, tá? Aqui, ó, corrente. Então, em 220, a corrente é 2.89. Em 380, a corrente é 1.67. Em 440, a corrente é 1.45. Então, se eu fecho os cabos desse motor, eu configuro ele aqui para que ele, eu possa ligar ele no sistema trifásico 380 volts, a corrente dele é 1.67, tá? É claro que nós temos outros parâmetros aqui a se considerar na placa, mas eu estou falando de uma forma bem básica e rápida. Então, se a corrente é 1.67, eu vou fazer o quê? Aqui diz, ó, IP barra IN, 7.3. Então, eu vou ter que multiplicar 1.67 por 7.3. Então, com a calculadora aberta, é isso que eu vou fazer, tá? Vou pegar aqui, ó, 1.67 vezes 7.3, tá ali, ó, 1.67 vezes 7.3, vai dar 12.19. Então, eu sei que esse motor vai partir com a corrente D em torno de 12 Ampere. De repente, um pouquinho mais, se você tiver muito peso sobre o eixo do motor. Isso vai depender da circunstância, mas, em geral, ele vai partir com mais ou menos 12 Ampere, tá? 12, 13 Ampere. Então, o que acontece? Na hora que ele parte em 12 Ampere, é questão de milésimos de segundo, para que ele possa começar a girar aqui o seu eixo e, automaticamente, saindo da inércia, ele já vai estabilizar a corrente. E aí, a corrente dele tende a ficar mais próxima disso aqui, tá? Então, eu nunca vou olhar numa questão de dimensionamento a corrente de partida, senão, nossa, imagina se eu tenho um motor aí, sei lá, esse motor aqui é de 1 CV. Agora, você imagina se eu tenho um motor de 5 CV. Um motor de 5 CV já tem uma corrente aqui consideravelmente alta. Na hora da partida, então, nem se fala, tá? Lembrando, uma dica muito importante para todos vocês. Isso aqui é uma partida direta, ou seja, usar contator, né? Para ligar e desligar, partida direta. Agora, a questão é a seguinte. Para motores com a capacidade de 1 a 5 CV, você parte direto. Acima de 5 CV, tá? Você deve usar uma forma de suavizar a partida. Então, a mais simples é a partida estrela triângulo, tá? A partida compensadora, me desculpem dizer, mas é coisa do passado. Isso aí a gente usava muito há 20, 20 e poucos anos atrás. Eu estou na área da elétrica e automação há mais de 25 anos. Então, lá atrás, no início da minha carreira, se usava muito partida compensadora, tá? Depois, com a entrada do soft start e outras coisas, foi se deixando de lado. Tem regiões que fazem ainda, mas eu ainda prefiro a partida estrela triângulo. Então, de 1 a 5 CV, você parte direto. Agora, de 5 CV, a minha humilde opinião, de 5 CV a 15 CV, você parte estrela triângulo. Acima de 15 CV, esquece estrela triângulo. Usa inversor, usa soft starter, que você vai ter um rendimento melhor do motor. Vai aumentar a vida útil do motor, vai garantir um controle de proteção. Motor aí com 15 CV é muito caro. Você vai dizer, ah, mas o inversor também é caro. É, mas é melhor ter um inversor que faça esse motor trabalhar com uma proteção precisa do que queimar o motor, tá? Então, o inversor ali você consegue proteger contra sobrecarga, falta de fase, rotor bloqueado, você consegue controlar a velocidade dele através da frequência e da tensão, né? O inversor de frequência traz aí de parâmetros. Se você precisa trabalhar com esse motor em velocidade reduzida, você consegue. Se você quer partir ele bem devagarzinho, tem uma rampa de aceleração ali de 7, 10, 15, 20 segundos, você consegue. Consegue girar para um lado, girar para o outro. O inversor traz muitos benefícios para o motor elétrico e também para a sua linha de produção, para o que você precisa fazer, tá? Espero que tenham gostado. Quer aprender sobre tudo o que diz a placa do motor? Quer aprender a dimensionar o motor elétrico? Usar o inversor de frequência? Partida direta? Partida estrela triângulo? Venha estudar comigo. Temos curso de comandos elétricos online, com certificado, apostila, videoaula, grupo do WhatsApp. Mais informações, chama no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Abraço, fiquem com Deus.